Música Pampa Debates, oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo. E CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Com a presença do deputado Luiz Augusto Lara. Prazer em estar aqui. O senhor, como sempre, pontual. Parabéns. Nem sempre, né, Paulo? Hoje foi, mas nem sempre. Às vezes eu me atraso também. Não, mas o cara se atrasar estando na casa, eu vou dizer, é de... Não. Aí fica conversando, turma, e trovando, e trovando. Vai tipo o pau de enchente, vai trancando, senhor. Pau de enchente, é exatamente isso. É exato, e sequer é das barrancas do Jacui. Ah, é? Ou do Santa Barba. Nossa senhora. Mas eu acho que tem... Eu não sei nem se a cidade dele tem rio, tá? É? É pedra e pedra. Mas então tem endereço certo essa observação aí. Se tem endereço certo... E olha quem tá chegando, olha aí. E não é o Papai Noel, né? Não. Desembargador Genaro Baroni Boa. Tava na casa. E aí? Tá na casa. Tá na casa do Júlio, tem que estar aqui. Conversando com os meus amigos da casa. Mas tem que estar aqui. Ah, eu sei, eu sei, eu sei. O senhor tem que estar conversando com o telespectador. É o que eu vou fazer agora, a partir de agora. Ah, muito bem. Tudo bem com você? Como é, deputado? Tudo bom, Genaro? Como é que tá, amigos? Prazer. Não vai falar no telefone aqui. Não, não, eu vou botar no silencioso pra não ser discreto, não. É a primeira vez que ele chama atenção no ar aqui, tá? Pode chamar atenção no ar. Fala, fala, pode, né? Genaro é amigo. Fala, fala, pode, pode, pode. Tô brincando com ele. Pode, 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 pode. Tava ali conversando. A gente não brinca com inimigo. É evidente que não, não, não. Não dá pra brincar. Só se brinca com os amigos, na realidade é isso. É, mas sabe que eu, eu tava observando aí os relatórios da Fiergs, especialmente a Fiergs e da Farsu, né? E eu fiquei muito preocupado com o que vi e ouvi. Uma economia que tá no fundo do poço como uma economia brasileira. Que deu agora, porque foi lá no fundo do poço, agora... Sim. Tá levantando o bico. Levantou o bico um pouco, né? Aí já o governo tá usando muito, né? Essa ascendência que teve em vários dos itens que são importantes na economia. Mas quando me disseram que se o Brasil crescer 1% ao ano, acima da média dos países em desenvolvimento e desenvolvidos, o Brasil só em 2093 vai recuperar os índices que tinha há 5 anos atrás. Isso é loucura. Eu saí de lá profundamente entristecido com o que eu vi. É, pra ver o estrago que o PT fez, né? Não, mas não é o PT, é parte desse desenvolvimento, desses números. O senhor não alcançava o governo do PT? Não é o... O que fez a corrupção no Brasil, como um todo? Sim, a corrupção. A incompetência. Aí vem, vem de todos os partidos. A competência, a Copa do Bum. Vamos somar, se vamos somar tudo isso, os incompetentes com obras inadequadas, inacabadas, desnecessárias... Vai 70% do orçamento, vai aí. Vai aí. Vai aí. Depois a corrupção desenfreada, institucionalizada. É um negócio que nunca se viu. Eu acho que não existe paralelo em nenhum país do mundo. Não imagino que tenha coisa parecida no mundo. O entrechoque das instituições, o entrechoque das pessoas dentro das instituições, e ter que levar a mijada do tiririca. Não, convenhemos. Não é a pessoa mais adequada. Mas essa altura do campeonato é um que não tem rabo, né? É um que não tem cola presa. É tal. É aquela questão do livro de outra. O livro de outra foi aplaudido de pé no Teatro São Pedro, no encerramento da Feira do Livro, promovido pela Bienal do Mercosul, quando Gilberto Schwarzman citou. Ele foi aplaudido de pé. Foi aplaudido por quê? Porque as pessoas que estavam ali, dialogicamente, são comprometidas com ele? Até não pode ser. Electuais e tal. Porque estão satisfeitos com o que ele fez para o Rio Grande do Sul? Não acredito. Não, não fez nada. Mas ele foi aplaudido pela honestidade. Honesto. Bom, que já é uma grande coisa nos dias de hoje no Brasil. Agora, tem uma coisa que, para mim, é a causa disso tudo. Dessa incompetência, dessa beligerância, desse desacerto entre os poderes, entre o Estado e a União. É a falta de um projeto para o país. A falta de um projeto de Estado. Aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar. E como nós faremos para chegar aí. Isso a gente vê presente aqui no Rio Grande do Sul. E o que me preocupa, Paulo, é que, além de toda a questão da crise brasileira, que agora começa a piorar menos, vamos dizer assim. Só não dá para dizer que está melhorando, está piorando menos. O Rio Grande do Sul ainda encontra mais dificuldade, não por causa só das suas finanças, mas por causa do seu elevado imposto sobre energia elétrica e combustíveis. Se hoje nós temos aqui a luz 20% mais caro do que Santa Catarina, o que nós estamos dizendo para as empresas, para os empresários do Rio Grande do Sul e aqueles que querem vir para cá? Não, se boa parte do custo de vocês é energia elétrica e combustível, transporte, se instala em Santa Catarina. E isso começa a acontecer no Rio Grande do Sul. Nós estamos vendo assim a falta de novas empresas virem se instalar aqui. E veja como está Santa Catarina hoje, né? E Santa Catarina, que tem uma política de Estado, o secretário da Fazenda, trocaram três governadores e o secretário é o mesmo. Por quê? Porque lá tem uma política de Estado que diz o seguinte, não tem refis. Quem deve vai ficar devendo e vai estar escrito em dívida ativa. Mas aqui a gente não aumenta imposto. Nós não vamos aumentar imposto, mas se tu ficar devendo, tu vai ter que pagar. Lá, os incentivos fiscais em Santa Catarina, sabe como é que são dados? Após a Fazenda, com a assinatura do governador liberal e incentivo fiscal, todo o processo de incentivo fiscal na integralidade vai numa caixa de e-mail para o Tribunal de Contas e numa caixa de e-mail para o Ministério Público, que só o Tribunal de Contas e o Ministério Público têm acesso. Aqui o Tribunal de Contas, para saber de incentivo, tem que entrar na Justiça. Então, eu estou falando isso porque eu dei essa sugestão essa semana para o secretário-chefe da Casa Civil. Mostre... O Fábio Branco. O Fábio Branco. O governo precisa mostrar a disposição de transparência sobre o dinheiro público. Precisa copiar. Copia, não pode ter vergonha. Copia o modelo de Santa Catarina. Mas nós estamos falando... Eu não entrei em Rio Grande do Sul. Eu falei nos relatórios nacionais. O senhor puxou para o Rio Grande. Sim. Espertamente, aliás. Não, espertamente não. É que eu... É a minha aldeia. Eu tenho o meu foco. Mas os dados que eu estava apresentando eram dados Brasil. Sim. É uma situação extremamente preocupante. E o ano que vem, já está previsto, a produção agrícola vai diminuir. Porque este ano, o que nós tivemos? Como diz o Gedeão, safra cheia, bolso vazio. A safra foi fantástica e o preço de todos os grãos caíram. Aumenta, aumenta. Doutor Paulo de Argolo Mendes, prazer em tê-lo aqui, meu presidente. Prazer em todo o meu. Voltando a esse tema, Paulo Sérgio, parece que tem um projeto no Congresso com relação à lei Candir. Você já ouviu falar, não é? Sim. Lei Candir. De os estados retomarem a incidência do ICMS sobre as exportações. Pelo fracasso da lei Candir. Vem cá bem, não há como exportar imposto. Isso se sabe, isso aí é... Qualquer economista do mundo inteiro sabe disso. Por conta disso, se vê esse mecanismo da lei Candir. Quer dizer, a isenção do ICMS para as exportações e a União, então, faria... Deveria ressarcer. Uma compensação, um ressarcimento. Que nunca funcionou. Funcionou muito mal. Paga muito menos do que deve. Mas pior do que a lei Candir está devendo pra lei Candir, o Congresso Nacional existe agora umas tratativas do Ministério da Fazenda de terminar com a lei Candir. Não, pois aí que tá. Então, o fundo OPEM já está arrasando com os produtores rurais, porque foi o Alexandre Moraes Moraes esse, foi de desenterrar uma votação, estava 5 a 5 e o ministro Teori tinha pedido vista. Isso depois do Supremo ter declarado a inconstitucionalidade há 10 anos atrás. Quer dizer, isso aí é uma insegurança jurídica. Aí ele vai lá e busca o negócio pra cobrar uma dívida que já tinha sido jogada internacional. A questão da lei Candir, a questão da lei Candir, parece que está em gestação no Congresso Nacional, as instâncias dos estados, seguramente dos municípios, acabar efetivamente com a lei Candir e que os estados retomem a cobrança do ICMS sobre as exportações. Aí acabou. Não, não, isso aí é um retrocesso. Desculpa. Isso é um retrocesso. Aí acabou. Isso é um retrocesso, porque as exportações vão ser, então, oneradas. Ninguém importa imposto. Exato. Ninguém exporta imposto. Porque a Bolsa de Chicago... Não tem país que importa imposto. Não, não tem. A Bolsa de Chicago, quando dá a cotação da só, ela não quer saber se tem ICMS ou não tem ICMS. Cotação na Bolsa de Chicago é uma só, acabou. Então, veja bem, se voltar isso é um retrocesso e vai comprometer severamente o instituto. De novo o estado do Rio Grande do Sul, porque é um estado exportador. Então, nós vamos ter problema na carne, no frango, no porco, na soja, industrializada ou não, e todos os produtos industrializados do Rio Grande do Sul que estão exportados. Isso aí está em gestação. Agora, se isso vai vingar, não sei. Agora, que é um retrocesso, é um retrocesso. A ideia da lei Candir, ela foi boa inicialmente. Todo mundo aplaudiu. Ela foi boa. É que ela não se executou como era previsto a execução dela. Por desleixo dos parlamentares, por desleixo do executivo. Na verdade, deixou, deixou não pagar, não paga. Na verdade, nunca regramentaram. Então, a União paga o que quer. Bom, aí, mas como tudo tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom, que desonera as nossas exportações, ajuda a vender a nossa produção primária. O lado ruim, primeiro é que não nos pagam o que nos deve o governo federal. Esse é o lado ruim. E o outro lado ruim, digamos assim, o efeito colateral de desonerar as exportações, é que nós deixamos de industrializar a matéria-prima aqui. Nós deixamos, nós aqui tínhamos Ovebra, nós tínhamos Sanrig, nós tínhamos outras aí que industrializavam soja. Vocês podem me ajudar que conhecem mais do que isso. O pessoal foi todo embora. Porque se tu vende mais barato para exportar do que para fazer aqui, se tu desonera a exportação mais aqui e tu tem o ICMS, a indústria aqui transforma... Penaliza quem quer dar emprego. Então, tu também é um efeito colateral. Aí tem que medir, né? A medida do remédio do veneno, né, doutor? Claro. O efeito colateral é que tu desindustrializa. Bom, então, como tudo, alguma coisa deve ser feita e eu espero que os deputados federais e senadores façam valer o seu mandato e não entreguem o Rio Grande do Sul de bandeja sem cobrar a lei Candir do governo federal. Porque ninguém quer brigar com o governo federal agora, que era a discussão da lei Candir, que nós devemos estar obstruindo votações lá do governo federal para exigir a lei Candir. Sabe por quê? Porque tem liberação da emenda parlamentar na semana que vem, na outra semana, no final de ano, e o pessoal não quer se dispor com o governo federal. Que, aliás, é um escândalo que um dia tem que acabar, né? Que é um escândalo que tem que acabar, né? As tais emendas parlamentares que... Esse escândalo... Você não acaba porque a primeira moeda de... De troca. Não, de compra. É. É que é compra. É moeda de... Mas ele troca pela moral. Ela serve para comprar, deputado. A moralidade. Isso aí lhe faz lembrar. E ajuda o deputado lá na ponta. Mas só tem gente que pede aí para fazer a ponte do nada ou coisa nenhuma, que não tem nem projeto. Rapaz, eu vejo gente, gente envolvida até o pescoço, na lava jato, no... né? Nessas listas, né? E aí o camarada está lá, chega no interior, fazem festa para o camarada e diz, mas esse aqui não é aquele que estava, né? Em delação com tudo, em cima dele. Mas conseguiu uma baita emenda. É, mas conseguiu uma emenda aqui para nós, né? Poxa, então... Isso aí, toda essa corrupção... A ponte do Guaíba não sai, mas conseguir um dinheiro fantástico, caráter absolutamente prioritário. Foi, inclusive, eu não sei qual é o termo que usa no parlamento, né? Que, para votar em primazia... Então, a gente me deu urgência. A ponte lá de Tiradentes, não se faz a ponte do Guaíba e se conseguir uma ponte, dinheiro para uma ponte do Brasil para a Argentina? Não, que a Argentina não botou dinheiro, a metade do dinheiro é brasileiro e a outra metade é a Argentina. A Argentina não botou dinheiro ainda. A metade é brasileira e a metade é brasileira. Sim, é, vai ter que fazer tudo. Mas essa corrupção desenfreada... Mas para quem é uma ponte lá? Institucionalizada... Só se tivéssemos muito ricos, né? É, mas estamos tanto ricos que fizemos, Mariel, fizemos o metrô da Venezuela. Ah, mas aí era outra coisa, aí era outra coisa. Fizemos a metrô da Venezuela, fizemos lá em Mumbai... Aí era o seguinte, aí primeiro tu faz uma palestra... Mas lá na PUC, que gerou, lá em Cuba, que gerou a vinda dos médicos cubanos, foi a mesma empreiteira que estava aí, que estava com o seu presidente preso e por aí afora, né? Quer dizer, faz parte de tudo, de um grande negócio. Até foi quem fez essa... É, sabe que essa corrupção... Foi a Debreche. E fez com o dinheiro... Sim. E fez com o dinheiro do BNDES. Quer dizer, dinheiro nosso para gerar emprego no Brasil, que foi gerar emprego em Cuba. Exatamente. Que Cuba não tinha como nos pagar, então diz assim, manda cubano que eu mando dinheiro para vocês. E alugaram médicos cubanos para poder mandar dinheiro para eles. Mas você está essa situação, aproveitando, você não tem acompanhado do Mais Médicos? Sim. Porque agora não tem nem sobrado... Os médicos brasileiros estão ocupando as vagas. Sim, eles estão sendo obrigados pelo governo federal que... Por esse governo, esse novo governo está aí? Não, não. O anterior criou a seguinte situação. O concurso para a residência... Responda isso também. Provavelmente que era vice-presidente do anterior, né? Não sei porque era uma sequência, né? Sei lá, né? Não, 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 não. Mas pode se imaginar isso, né? A farinha do mesmo saco. Exatamente. Pode ser outra farinha. Até parece que era a mesma chapa no passado. Parece que era. Mas então, o que que fez? Historicamente, o concurso para a residência médica era uma coisa muito séria, como um concurso para juiz. Uma coisa muito respeitada. Aí o governo federal, como um concurso vestibular, e a diferença entre quem entra e quem não entra é assim, quem tirou 8,5 entra, quem tirou 8,3 não entra. É tudo muito perto, né? Aí o governo federal diz assim, não, eu dou um ponto para ti no concurso para a residência se tu for passar um ano no programa Mais Médicos. Aí a gurizada, entendeu? Eu só vou poder ser oftalmologista, que é o que eu quero ser, se eu for ser médico de família contra a vontade de mau humor, obrigado pelo governo federal. Porque se não, vai chegar um outro, uma nota... Eu não faço o concurso melhor. Exatamente. Eu chego lá com uma nota pior, mas ponho um ponto em cima e é certo que entra. Então, só quem for para o programa Mais Médicos vai conseguir vaga na residência. Então, o governo federal obrigou os recém-formados a irem para o interior contra a vontade de sem vocação, porque tem um médico que quer ser médico de família, que a aspiração dele é essa. Tem um outro que quer ser pneumologista, né? Mas quem quer ser pneumologista é obrigado a ser médico de família contra a vontade, de mau humor, porque senão não consegue. Não precisa da residência. Ele ganhou um ponto na residência, e como se tu dissesse assim, ó, quem, o advogado que trabalhar um ano de graça para o governo ganha um ponto no concurso para juiz. Todo mundo que quiser ser juiz vai fazer um ano de trabalho, senão sabe que não entra, né? Então, eles conseguiram botar, perder a seriedade de uma coisa, de uma instituição de 50 anos que era o concurso para a residência médica, exatamente. Eu vou dizer um, desculpe se eu disser uma grande bobagem aqui, mas é um conceito que eu tenho assim, simplista, né? Também como publicitário, a gente procura simplificar um pouco as coisas assim. Eu, de muito tempo, eu venho pensando assim, chega em países desenvolvidos, né? Tu não tem universidade federal gratuita. Não, não, não. Não existe universidade federal nos Estados Unidos, que ninguém paga. Não, tem que pagar. Tem que pagar. Ou tu vai trabalhar, ou tu vai ter uma bolsa em função que tu faz a pesquisa, do time de basquete, é astro nacional lá do futebol. Mas tem que pagar. Mas tem universidades, várias universidades americanas, que estão, sim, tem 4, 5, 6 ou mais prêmios Nobel. Sim. Universidades. O Brasil não tem nenhum. Bom, então eu... Mas tem um outro lado também, que é o seguinte, é que a URGS aqui é primeiro lugar disparado na frente de todos os da iniciativa privada. Bom, mas então... A gente costuma dizer isso, né? Tem um conceito assim, só funciona o que for da iniciativa privada. O que é público não funciona, não presta. Não. A magistratura é pública e funciona. A universidade federal é pública e funciona. E funciona melhor do que todas as particulares. Mas aí é que eu queria chegar. Era aí que eu queria chegar. Não estou dizendo que o Brasil não tenha que ter ensino superior público. Claro que tem que ter. Mas tem que começar tendo ensino primário, ensino secundário. É por aí que nós temos que começar. Primário e secundário, porque quem não vai para a faculdade. Mas quem cursa um ensino superior público, eu sempre achei isso. Desculpa, pode ser uma grande bobagem, mas eu vou dizer o que eu penso. Eu acho que deveria ter uma contrapartida ao longo dos anos de profissão, que uma parte do tempo dele formado médico, formado advogado, formado biólogo, fosse dado também para a comunidade, para o poder público, como uma forma de devolver para a sociedade aquilo que a sociedade está lhe custeando. É uma boa ideia. Por que a URGS é, sem dúvida nenhuma, muito acima da grande maioria das escolas particulares? Todas. Pelo investimento que ela tem, pelo investimento, pelos quadros que foram lá investidos ao longo dos anos, os doutorados, os mestrados, e o investimento... Porque não é caça-níquel, que muita universidade que está aí, liberada pelo governo federal, é caça-níquel. Eu fico feliz da minha velha URGS, que eu sou formado no direito da URGS, ainda nos anos de 66, quando na época eram aquelas grandes figuras dos catedráticos, né? Sim. Armando Câmara, Rui Sine Lima, João Teu Conterrâneo, João Leitão de Abreu, né? Eram uns monstros sagrados, né? Eu, na URGS, fui aluno, fui convidado até para trabalhar com ele, com o Mário Rigato, que é uma figura fantástica da medicina. E a URGS mantém essa tradição de excelência. Sim. Tanto é verdade que hoje está no ranking nacional como a melhor universidade do Brasil. O que me preocupa na proposta dele é o seguinte, quantos anos eu ia ter que trabalhar para o governo gratuitamente, considerando que eu fiz o ginásio e o científico no Julinho. Quer dizer, se eu começar a pagar, imagina quem fez o primário na escola pública. Não, não, não. Começa a pagar, começa a pagar, agora vai pagar 10 anos, né? A preocupação, sabe qual é, meus amigos? Não, também não. É que tem funcionários concursados, eu conheço uns quantos, que ingressam no serviço público mediante concurso, maravilha, são uns gênios, e imediatamente arrumam um curso em Boston, na Sorbonne, lá na Europa, e por aí vai, ocupam as principais universidades do mundo. E é um curso atrás do outro. Criam entidades, justiça não sei o quê, justiça não sei o quê, percorre o mundo e passam a maior parte do tempo. Aí tu olha o currículo do camarada, é uma babilônia de doutorado, de mestrado. E pago pelo poder público, né? E pago pelo poder público. Isso aí é que é o lápis. Mas é isso que eu estou dizendo. Se isso pudesse, se pudesse ter um termo bom senso, né? Para ensino superior, gratuito... E conheço um que fez tudo isso, e na primeira oportunidade que teve, juntou o trato com o Fundo. Isso é muito comum. Mas falaste que é concursado, que é concursado. O que me lembra é o seguinte, as contas do governador foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. De novo, o governador tem que botar 12% da receita, a lei manda, não é? Constituição. Tem que, a Constituição, botar 12%, ele bota 9% e faz uma maquiagem nas contas e põe até salário de aposentado com investimento no SUS. Sim, põe o P, põe a concursão, põe tudo. Tudo, tudo, tudo. Aliás, como maquiagem, as contas sobre o... Aí, o Tribunal de Contas, tu me avisa quando chegar no ponto em que eu vou ser processado. Que aí eu volto atrás e digo que não era isso. Aí, o Tribunal de Contas, tem lá o da Camino, que é um funcionário de carreira, concursado, etc. E vai lá e aponta. Então, aqui está o ilícito. Recomendo ao pleno que não aprove essas contas. Aí, vai para o pleno, que são deputados aposentados, aquela coisa, todos indicados pelo governador, como o Supremo, são indicados pelo presidente, etc. Aí, nós temos um tribunal onde os políticos indicam políticos para controlar os políticos. Isso é o Tribunal de Contas, é isso. São políticos que indicam políticos para controlar políticos. Aí, o Tribunal de Contas diz assim, não. É raposa cuidando do galinheiro, não é? Aí, o Tribunal de Contas diz assim, me avisa quando eu for ser processado, que eu digo que eu me enganei, que não era isso. Eu já estou cansado de ser processado. Uma vez, entre parênteses, uma vez, estou lá no sindicato, entra a secretária, meio sem jeito, assim, e diz, ah, doutor, tem um oficial de justiça aí que quer falar com o senhor. Como quem diz assim, eu não sei o que o senhor fez, mas deu problema. A boa justiça está aí, né? Tem um furgão preto da Polícia Federal ali embaixo, mas é meio por aí. Tem um oficial de justiça. Digo, tá bem, manda aqui, porque só o senhor pode ensinar. Então, manda aqui. Entrou, se eu estou, se eu não assinei do cafezinho, não sei o que, me deu trozo, assinei lá uma intimação. Foi embora. Passou uma meia hora, ela chegou, doutor, o oficial de justiça. Digo, mas já assinei? Não, é outro. O CREBERS está lançando mais uma edição da Operação Verão com Saúde. O objetivo é avaliar as condições do trabalho médico e atendimento à população durante o verareio. Equipes de fiscalização estarão vistoriando unidades de saúde das praias e os serviços de socorro nas estradas que levam ao litoral. CREMERS, estado de alerta pela saúde. A Unicred tem uma novidade para você investir em energia solar. O crédito sustentável oferece financiamento para compra de até 100% do equipamento e em 72 vezes para pagar, doutor Genaro. Com a Unicred fica mais fácil ter energia limpa e renovável que reduz a sua conta de luz e valoriza seu imóvel. Faça um investimento que traz mais benefícios para você e coopera por um mundo melhor. Aproveite o crédito sustentável da Unicred. Olha, eu vou olhando aqui, recuperação cíclica está em curso. Sabe quando? O Brasil, em 2014, no primeiro trimestre, tinha quase 4% de PIB positivo. O Brasil, no mesmo período, em 2017, que registrava o negativo, ficou com menos 2%, que andou em menos 6%. E hoje está crescendo a base 0,8, alguma coisa. Sabe quando é que nós vamos recuperar tudo isto? Olha aqui, o PIB da indústria, somente em 2021, deve ser ainda inferior a 2013. Em 2021, ainda será inferior a 2013. Essa é a projeção da própria Fierix. E por aí vai. 14 trimestres consecutivos com quedas, quedas acumuladas de 22,2%. O que está prejudicando a retomada do crescimento da Fierix? Fatores que afertam negativamente o investimento por parte das empresas. Situação financeira que está deplorável. Ociosidade, tem ociosidade e não consegue retomar o crescimento. Por parte das famílias, mercado de trabalho ainda é deteriorado. Baixo o crescimento da renda. Então, ninguém compra. Ah, não, não tem inflação. A inflação é baixa. Não tem, as pessoas não estão consumindo. Não tem consumo. Não estão consumindo. Por parte do governo, crise fiscal no setor público. A incerteza é um fator que permeia a tudo e a todos. A insegurança jurídica é o pior problema do Brasil. E por aí as coisas... Ah, e carga tributária, né? Olha o que diz aqui o Jorge Lisboa Guelzer, que sempre contribui com o programa. Quando se dizia que o nosso país era uma potência, muita gente não acreditava. A rubalheira gigantesca mostrou que sim, ainda estamos, cada um de nós, acreditando no avanço. Além disso, gestores despreparados, sem foco, estão aí a tentar fazer gestão no Brasil. Tem razão. Olha, é uma ginástica todo mês, né? Porque lá nós tivemos... E não foi teu irmão que botou quatro mil funcionários. Aliás, que os precatórios não eram pagos. Aliás, há uma cultura, há uma cultura nacional de que precatório não se paga. Pois é, mas agora tem que pagar, né? Agora tem que pagar, né? Isso é estelionato. Por menos do que isso, tem jeito no presídio central. É verdade. Mas há uma cultura de não pagar precatório. Enquanto isso, enquanto isso, o Estado, quando vai cobrar, arromba a porta do cidadão e vai lá e se arrebenta com a empresa. Quer dizer, é um horror isso. Agora, em boa hora, saiu a PEC 62, que determina, obriga o pagamento dos precatórios até 2020. Já tem agora uma tramitando... Até 2024. 22 ou 24. Mas aí com algumas reservas. O fato é que agora, a questão dos precatórios no Rio Grande do Sul, ela está melhorando. Já saiu, foi aprovada a lei das compensações. Leilões? Leilões de imóveis do Estado para a PEC que está precatório? A compensação, porque o Estado deve em torno de 11 bilhões em precatório. Estado e IP. 11 bilhões. Então, e a indústria e os empresários devem, de impostos, uma parcela também significativa. O que você vai fazer? Aquilo que é sábio que vem desde Justiliano, no digesto romano. A compensação, eu devo aqui e tenho crédito lá. Vamos encontrar as contas, que a coisa mais sábia que tem. É que muitos empresários compraram com deságio de 50%, 60%, 80% precatórios, para depois trocar por imposto devido. Sim, nós compraram com deságio de uma única razão. Não, não. Uma única razão. Porque o Estado não tem credibilidade. Quer dizer, o que é o precatório? O precatório é uma ordem judicial para que o Estado pague. Como o Estado é um devador e inadimplente e não tem credibilidade, todo mundo sabe que o Estado não vai pagar. Então, por consequência, é um título sem hábito, sem nenhum valor. Era uma moeda podre, praticamente. Podre. E por isso, então, que sacrificou essas coitadas pensionistas, que lutaram 10, 15, 20 anos para ter um crédito. Quando chegou o crédito no final de um processo tormentoso, um processo judicial tormentoso... E não raro no final da vida. Não, não. A maioria delas não vai ver. Vai ficar para a sobrinha neta. Eu tenho dito até em tom de blague, deputado, que a maioria... Agora não, porque agora os precatórios estão se valorizando, à vista da possibilidade de compensação. Então, a lei que vocês aprovaram lá na Assembleia, ela vai permitir a compensação e se estima que vai se compensar em torno de 8 bilhões do crédito do Estado. Com uma contrapartida de 8 bilhões de débitos de empresas que devem para o Estado e que não vão pagar. Isto tem uma repercussão também. Repercute no valor do precatório. Já está valorizado. E repercute também... Já mexeram na cadeira... Sabe que essa cadeira vazia está vazia? De quem era essa cadeira? A cadeira vazia é do Lupicínio. Não, essa cadeira vazia não é do Lupicínio e nem do Francisco... Fosiz Lávio. Fosiz Lávio. Essa cadeira é do prefeito, do Salve. Pois é, não veio. Mas... Não, não, para isso, não deixou terminar. Ah. Lembrei porque ele puxou a cadeira para lá para não poder. Deveia deixar, mostrar, né? O Salve, não. Pior é o seguinte, a pessoa pede para vir no programa, embarca e depois não dá satisfação. O Salve Dias, ele vira a presidenta de Valmouros. É político. E aí, como é que tu vai confiar desse jeito? É uma pessoa que eu tenho toda a consideração por ele. Eu acho que, pô, é uma pessoa absolutamente correta, imagino. Claro. Não, mas, pô, então tem um problema em todo mundo. Avisa. Avisa. Não, nada. E pior, desligo o telefone, né? O Salve Dias de Oliveira, que é prefeito lá de Rio dos Índios. É Rio dos Índios, né? Não sei. É alguma coisa dos índios, não sei se é Rio. É, é Rio dos Índios. Então, salvo. Não sou uma candidata a deputada. Agora foi tu que me interrompeu, né? Não, eu te interrompeu porque eu tinha uma cadeira, pedi desculpa, acho que eu me interrompeu. Não, não, não. Tratando um tema interessante, isso que vale para toda a comunidade. Essas coitadas pensionistas, agora elas vão ter, está começando a valorizar o precatório e com a compensação permitida, com o débito que as empresas têm, muita empresa vai voltar ao mercado e vai conseguir. Ela tem estoque, comprou barato porque o Estado não paga, é estelionatário, né? Mas ele vai agora pegar esse crédito podre e vai entregar para o Estado em pagamento de tributos e vai conseguir se recuperar, vai voltar ao mercado, vai conseguir voltar a operar, porque por enquanto ela está inadimplente, ela não tem financiamento bancário, ela não tem absolutamente nada. Quer dizer, a solução agora, ela é salutar. O que se espera que até meados do ano que vem, meados não, mas até dois ou três meses do ano que vem, já se tenha aí uma visão bem mais clara. A visão está clara, já se tem um valor significativo de compensação. Sabor irresistível, Donaro. Quem? Eu sei, você já conhece, tu não precisa nem te surpreender, tu já te surpreendeu, né? Tanto é que tu continuas usando as linguiças e salsichões do frigorífico. Ah, pois é. E vamos ter hoje? Não, não temos. Pois é. Pois é. O Flávio Castro, está aí, reivindicando, todo mundo reivindicando. É, claro. Salsichões dos alimentos Castro espetaculares. O nível em toda a rede Zafari, a qualidade é desde 1960. Em Pelotas, há muitos anos, quando eu era comentarista esportivo, eu ia fazer jogo em Pelotas, passar o frigorífico Castro e comprava o meu kit do frigorífico Castro, alimentos Castro, um espetáculo, né? Um grande abraço lá ao nosso querido amigo, doutor Flávio Castro. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso presidente, seu presidente. Aí é uma troca, ele é teu presidente e as presidentes dele. Exatamente. Um na Academia Sul Rio Grande do Sul de Medicina, o outro no Sindicato Médio. Com muito orgulho de tê-lo como presidente. E ele é o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina. Exatamente. Fundador do Instituto Ecológico Caplan. Exatamente. Titular do Clínicas do Ernesto Tornelis. Sim. E agora a presidenta Bienal do Mercosul. Exatamente. Exatamente. Vamos a ele, então. E produz um vinho maravilhoso. Doutor? Gilberto Schwarzman. Mas o melhor vinho é o de cruzilhado. Está anunciado. Doutor Gilberto Schwarzman. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwarzman, sou oncologista. Os pacientes com câncer não devem perder a experiência na ciência. Há avanços impressionantes e novos tratamentos imunológicos revolucionários. Eu vou dar um exemplo aos senhores. Por décadas, se sonha com formas de utilizar o sistema imunológico no combate ao câncer. Isso faz sentido, pois se o nosso sistema de defesa foi feito para nos defender de agressões, por que não utilizá-lo contra o câncer? Um estudo recente, incluindo mais de 900 pacientes, e que foi apresentado no Congresso Europeu de Oncologia, revelou que pacientes com melanoma maligno de alto risco, que é um câncer de pele, ou seja, tumores com alta chance de que a doença possa voltar após a cirurgia, tiveram uma redução impressionante no risco de falha com o uso de imunoterapia. Vale a pena você discutir esse assunto com o seu médico. Obrigado, doutor Gilberto Schwartz, que está rumando para Dubai. Boa viagem. Ele, filho dele de Portugal, vou se encontrar lá em Dubai e torcer para o Grêmio. Olha a perspectiva na área agrícola para o Rio Grande do Sul, segundo a Fiergs, e mais ou menos o que diz a própria Farsul. O arroz vai cair 6,9% a produção, 7%. Feijão, 22%. E você vai falar o problema do arroz? Calma, só um pouquinho. 27,8% e a soja, 21,7%. Para validar. Isso é para vocês verem. Não, mas a produção, caindo a produção, aumenta o preço, Paulo. Então, estão achando um ponto de equilíbrio. Também não dá para se desesperar com isso, porque não é só tragédia. Eu já falei no início, que dizia de ano, safra cheia, bolso varia. Então, tem que diminuir a produção, porque nós alcançamos patamares de produtividade de primeiro mundo. Tanto na soja, quanto no arroz, quanto no milho, quanto no... É de primeiro mundo. Aliás, até mais do que alguns países. Você quer dizer que Dinamarca não é primeiro mundo, Noruega não é primeiro mundo, Suécia não é primeiro mundo? Acontece que muitos... Que não tem produção agrícola? Não. Produção agrícola, produtividade de nível de primeiro mundo. De alguns países. Como Rússia, China e Estados Unidos. Estados Unidos. São países agrícolas. Bom, o que acontece? Tem muita produtividade, tem muita oferta, diminui o preço. Agora, os produtores estão calibrando isso, tu entende? Tu tem que diminuir um pouco a produção para o preço também poder melhorar. É, mas não é bem assim, porque o homem do campo, ele tem o investimento, ele tem aquilo ali, ele tem os compromissos bancários, ele não pode deixar de plantar. Ele tem que ter cuidado nisso aí, não é para nada, redução da área de plantio. Agora, o problema do arroz... Ele reduz a área, ele reduz o comprometimento, ele reduz o financiamento, ele reduz... Não, mas ele tem a dívida passada. O problema do arroz, o problema do arroz, o problema do arroz é a importação. O problema do arroz é a importação. Porque o nosso arroz chega em São Paulo onerado, o arroz gaúcho chega em São Paulo onerado, e o arroz uruguai e paraguaio chega com alíquota zero pelo Mercosul. E o trigo? Não, eu estou falando do arroz. Não, mas eu estou dizendo do Mercosul. Mas o trigo nós não produzimos, o arroz nós temos super produção. Nós somos autosuficientes em trigo, fomos autosuficientes. Aí veio o acordo bilateral do Sarney com o Mercosul, especialmente com a Argentina. Que favorece São Paulo na linha branca, neta, tributiva. E o arroz é a mesma coisa, o arroz uruguai chega em São Paulo a zero de tributo, então chega mais barato em São Paulo e no Nordeste do que o arroz gaúcho. Até porque eles não exportam em São Paulo. Exatamente. Eles não exportam em Paulo, nós queremos exportar em Paulo. E não esqueça que o arroz daqui, o combustível, o transporte é mais caro do que Santa Catarina, do que Paraná. A energia elétrica que vai fazer a industrialização daqui é mais cara do que Santa Catarina e Paraná. Mas tu quer dizer uma coisa, deputado Lara, deputado Lara, tu quer dizer uma coisa? Os caminhões que a gente vê lá no Centro-Oeste atolados, carregados, atolados, e passam dias atolados. Os navios estão saindo a meia boca do porto de Rio Grande. Quem é que paga essa diferença? Tem que sair com meia carga. Quem é que paga essa diferença? É o produtor rural que paga. Sai a meia carga porque o porto está assoreado. Está assoreado o porto. Está há quatro anos para desassorear o porto. Tu te dá as contas que o frete via hidrovia é 40% mais barato. Se nós tivéssemos assim, com um projeto de desenvolvimento, se tu me dissesse o seguinte, nós temos que vender tal coisa do Estado, que é importante, porque é vender e diminuir o Estado. Mas vamos comunicar as bacias, as biográficas. Exatamente, nós vamos vender tal coisa, vamos pegar esse dinheiro e vamos melhorar a profundidade dos canais hidroviários daqui e isso vai diminuir 40% o frete da soja, o frete do arroz, o frete da madeira, tirar esses caminhões que estão destruindo as estradas. Agora, por falar em vender coisas, deixa eu aproveitar e te fazer um pedido em público. O governador mandou um projeto do IP, que autoriza, que transfere propriedades do IP para serem vendidas pelo governo do Estado. Isso não é propriedade do governo do Estado, é propriedade dos funcionários, que pagaram isso aí. Então, a gente tem que estar muito atento e muito vigilante e chamar muito a atenção dos deputados para que não aprovem o projeto do IP, que é muito prejudicial aos funcionários. E outra coisa, o IP tem um milhão de usuários, num Estado que tem 11 milhões de habitantes. Então, o IP tem quase 10% da população dependendo diretamente. E se quebrarem, como parece que é a intenção, pelo menos fazem tudo para quebrar o IP, se quebrarem o IP, quem está na fila do SUS, que não tem nada a ver com isso, está lá esperando uma consulta com um especialista, vão botar um milhão de pessoas na fila dele. Então, cada um de nós vai ser prejudicado, mesmo que não seja... Tem que dizer que o governo federal, que persegue tanto as empresas privadas de saúde, grupos de medicina, medicina de grupo, que prejudicam, que estão com fiscalização intensa, que qualquer coisa multam, proíbe de vender planos... Mas não tropo, porque agora a INS concedeu um aumento de quase 30% para os planos de saúde. Tu viste, né, Agolo? Então, a inflação de 2%, qualquer coisa, por cento, ela deu um aumento de quase 30% dos planos de saúde. Quer dizer, salve as agências reguladoras, que é também a mesma coisa, é dar a raposa para cuidar do galinheiro. Paulo Sérgio, esta semana fui a Bajé e na vinda fui visitar o Museu do Exército. Que saudade me deu daqueles tempos e acho que não sou só eu que está nessa situação saudosa. Estamos vivendo de um passado e eu deixo aqui para vocês avaliarem o meu suspiro, o que é vedo. E aí, doutor? É, a proposta... Olha, eu... Queria dar um sorrisinhozinho... Não, 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 eu acho que o Gilmar Mendes tem se esforçado muito para eleger o Bolsonaro. Ele tem feito o que pode. Porque em político ninguém mais acredita. Ainda se acreditava no judiciário. Aí o Gilmar Mendes está dizendo, não, 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 tem que acabar com isso tudo. Porque nem o judiciário não pode confiar mais. Eu vi uma... Não li na internet, nem sei se é verdadeiro, porque o que a gente lê na internet, eu dou uma juíza dizendo, olha, não me confunda com gente do Supremo. Eles são ministros, eu sou juíza concursada. Eu não sou a mesma coisa que eles. Eu sou vinho de outra pipa. Paulo Sérgio, o nosso Supremo Tribunal Federal, nesta semana, julgou em favor do mais médicos cubanos, afirmando que não há necessidade do Revalida. Ou seja, vamos continuar sustentando Cuba. Um abraço, Sibila Ribeiro. Tem uma coisa fantástica nessa história do Revalida, que é o seguinte. Qualquer lugar do mundo, se eu quiser ser médico no Paraguai, eu tenho que ir lá e demonstrar que eu falo minimamente a língua do país e que sei minimamente, porque ninguém me pergunta sobre cirurgia cardíaca, eu tenho que saber clínica, gineco-obsetrícia, pediatria e cirurgia. Eu tenho que saber rudimentos disso para poder exercer a profissão. No Paraguai, no Paraguai, onde for, na Noruega, não importa. Aqui, o governo decidiu o seguinte. Quem fez a prova e reprovou... Não é que ele não fez. Eu fiz a prova e disse, olha, não sei, reprovei. Se for para o Mais Médicos, tu pode atender. É para atender pobre. Então, pode. Não precisa. Pode reprovar aqui. Está valendo. É sensacional isso. É uma coisa fantástica. Nós não temos um plano de desenvolvimento, não tem uma política de Estado. O Rio Grande do Sul é a prova disso. O Rio Grande do Sul nunca reelegeu um governador. E, de certa forma, isso também ajudou que a gente fique ao sabor de cada governo que entra, da jeito de livrar o seu governo. E aí, o que vem, que se rale e como é que vai ser daqui a cinco anos, não é problema meu. Nós não temos política de Estado. Mas olha aqui o que diz o Camilo. Eu estou corroborando aqui com o nosso telespectador com o que vocês estão dizendo. Paulo Sérgio, nós, gaúchos, temos que ter paciência, esperar um pouco mais. Pois, no próximo ano, os problemas existentes no Rio Grande do Sul serão resolvidos pelas promessas milagrosas dos candidatos a governador. Mas também temos que estar preparados, pois estes mesmos candidatos eleitos que têm soluções milagrosas dirão na primeira entrevista coletiva com o governador que o Estado está falido e não terá dinheiro para cumprir as promessas feitas. Porque a situação que ele encontrou é muito pior do que ele imaginava. É, exatamente. Ele não sabia. Não sabia. Eu vi essa entrevista há 30 e poucos anos atrás. É a mesma. Na capa de um jornal aí da Zero Hora, do Pedro Simão. Essa talvez é a maior crise pela qual o Rio Grande do Sul já passou. Sim. É a manchete do jornal. E agora querem que seja candidato a presidente da República. E essa é a maior agora. É que cada um que entra é a maior crise. E todo mundo sabia que tinha, e ninguém apresenta um plano com início, meio e fim. Os planos geralmente têm o início. Tá, mas onde é que nós vamos chegar com isso aqui? E depois, como é que é? E a médio prazo, como é que fica? E a longo prazo? Então, a médio e longo prazo... Ninguém está nem aí. Isso aí me faz lembrar, deputado, isso vale para a política, desculpa, eu vou dizer... Não, mas por favor, né? E para os próprios gestores públicos. Uma frase emblemática do Eça de Queiroz. As fraldas e os políticos têm que ser trocados seguidamente, pela mesma razão. É, que triste. Com tudo que se paga... É, que triste. Olha aqui, é o deputado Lara, ouça essa. Com tudo que se paga de imposto neste país, ele diz uma bobagem, isso é o Brasil. Pagar na Universidade Federal seria mais uma sobretaxa para o cidadão. Não existe educação grátis. O cidadão não deve nada para o Estado, pois é o cidadão que paga tudo. Só em país comunista, o cidadão é refém do Estado. Vídeos cubanos. Marciano Schaefer. É, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte. Se nós queremos, assim, que o Estado seja um Estado realmente liberal, ele tem que ser liberal tanto do ponto de vista dos servidores e, né, leve, enxuto, mas ele também tem que ser Estado liberal, né, na hora de não ter que ficar mantendo empresa com incentivo fiscal, porque tem empresa que só funciona... Tem empresa privada estatal. Tem muitas empresas privadas estatais. Se tu tirar o dinheiro do Estado, termina a empresa. Então, até que ponto essa empresa que quer... Socializa o prejuízo e privatiza o lucro. É lógico. Essa que é a lógica. É isso. Essa é a lógica que vem sendo adotada no Brasil desde sempre com relação a esses incentivos fiscais. Então, nós temos que escolher o seguinte, ó, ou nós queremos ser liberais e aí é tudo liberal, aí ninguém fica mamando na teta do Estado. Sim. Desculpe a palavra, doutor, mas é... Não, está certo. É verdade. Né? Vamos ter sempre dois pesos, duas medidas, né? Aí volta o que eu estou dizendo, nós temos que escolher qual é o Estado que nós queremos. O Brasil tem que escolher um modelo de gestão, um modelo de Estado, um plano de onde é que nós vamos chegar daqui a dez anos. Ninguém fala aonde nós vamos chegar daqui a... Com esses polícias que estão aí, não vão falar nunca, deputado. Bom, mas então tem que trocar. E o problema maior é o seguinte, é com os polícias que estão aí e com os eleitores que estão aí. Porque o senhor disse muito bem, o sujeito é o rei da corrupção. De repente, ele é recebido com festa. Quer dizer, e vai se reeleger. Sim. E vai se reeleger. É, tem emenda parlamentar e tudo. E tem outra coisa que eu acho muito preocupante, que é o voto obrigatório, né? Dizem assim, nós estamos preocupados com o futuro do país, do Estado. Se chover, se for um dia de semana, nós vamos lá votar. Agora, tem muita gente que não sabe, não quer, não se interessa e vai lá para votar no jogador de futebol. Esse é um dos grandes absurdos da democracia brasileira, o voto obrigatório. E é outra coisa que eu já pensei, outra coisa que eu já pensei. Eu vim agora há poucos dias... Devia dar feriado e uma melancia para o cara. É. Vai comer na beira da praia uma melancia, não atrapalha. Que é muito bom. Não atrapalha. Mas é uma coisa que eu já pensei, já digo, mas por que que não? É vedada a reeleição por mais de dois mandatos aos executivos. Por que que não se veda a eleição para deputados, senadores e dos parlamentos? Vedada mais de duas reeleições. Por quê? Porque isso aí resolveria um grande problema. Primeiro que eles não ficam sob a capa, que aliás é uma jabuticaba brasileira, não ficam sob a capa do foro privilegiado. Quer dizer, ele fica ali dois anos, quatro anos, oito anos, depois sai dali e ele vai para o juizinho comum. Que não é problema nenhum, porque o pessoal faz uma distinção que não existe. O que há é que o Supremo não tem condições de julgar. Ele nunca foi um órgão para apreciar essas questões penais, criminais. A instituição não foi moldada para isso. Então, dizer que o cara está lá... Então, por que que todo mundo quer o foro privilegiado? Porque sabe que não vai ser julgado nunca. E vai levar a prescrição. E no Supremo, se tu pegar o escritório certo, a coisa fica a 20 anos. Não, não, eu estava falando da questão do Supremo. O Supremo, todo mundo sabe como funciona. Se tu tiver o escritório certo de quem conheça lá dentro, de quem tem relações lá dentro, um processo fica a 10 anos na gaveta do Supremo e não sai. 10 anos. E aí, acaba perdendo o prazo, acaba terminando, o cara sai dali e liso. É isso que acontece. Mas a defesa do Lula estava reclamando que a justiça está muito rápida. Pode ser outra maravilhosa. Isso aí, o Salvador Dali deve estar dando volta no túmulo, que isso é a quinta essência do surrealismo. Quer dizer, quando todo mundo reclama da morosidade da justiça, o cara vem reclamar de que está muito rápido. Muito rápido o julgado. O que é isso? Olha aqui, o Rio Grande do Sul, dificuldades para retomar. Pega tabaco, que o Rio Grande do Sul cresceu 38,5%. Os caras querem acabar com a indústria de tabaco no Rio Grande do Sul. Quer dizer, o Rio Grande do Sul não pode produzir tabaco. Se fosse São Paulo, aplauso, São Paulo, que maravilha. Vem cá, o mundo está fumando, as pessoas querem fumar. Vai impedir que as pessoas fumam, terminando com a fábrica de tabaco aqui. Fecha aqui e abre em São Paulo, pode ter certeza. Ou no Paraguai, que é 10% o imposto geral. No Paraguai, no Paraguai está todo o imposto do Paraguai. Agora quer liberar o jogo para cobrar imposto. Acho que deviam liberar a cocaína também. Não, mas o jogo já é liberado no Brasil. O problema é que o jogo no Brasil é estatizado. Só pode jogar no governo federal. O governo federal é a maior banca de jogo do mundo, o governo federal brasileiro. E paga o menor prêmio, proporcionalmente. O Brasil é um cassino, só que é um cassino. 38,5% as bebidas, 10,8% de crescimento. Produtos de metal, 9,6%. Borracha em plástico, 3,3%. Veículos, subiu um pouco, 1,2%. Químicos, 1,2%. Indústria em geral, 0,9%. Máquinas e equipamentos, 0,8%. Depois, metalurgia em queda, minerais não metálicos em queda, móveis em queda, alimentos. Caiu 4%. Por que a inflação é baixa? As pessoas não estão consumindo. Por que a inflação está baixa? Porque caiu a venda de alimentos. Sim, claro. Caiu. Não estão comendo. Não estão comendo. Não estão comendo. Caiu 4,1% da economia brasileira. Estão bebendo e estão fumando. Derivados de petróleo, 8. Estão bebendo e estão fumando, doutor. 8. Celulose de papel, por conta do problema que tivemos aqui na Celulose Guirandense, 14,8%. Aí foi um acidente, né? Não, foi um acidente, mas afeta. Sim, claro que afeta a economia como um todo. A Celulose Guirandense, que é uma empresa que é orgulho nacional. Brincadeira. Então, nós temos aí dificuldades de toda a ordem. E aí, pega os números aqui, são preocupantes. Então, a inflação baixou. Mas a inflação baixou. Quanto aumentou a energia? Quanto está aumentando? Conseguir um indexador, o senhor Pedro Parente. É força que tem isso. Conseguir um indexador de Celulose. Diário. Quem é que tem um indexador como esse? Celulose, só aqui no mundo. Mas imagina se todos os produtos tivessem um indexador. Sim. Pior que quando baixa, não reflete na bomba. A gasolina americana custa, em reais, 1,50. Em média, 1,40, 1,50. Mas lá também ela oscila, de acordo com o mercado internacional. A nossa é 4,50. Só que repercute quando sobe e quando desce. Ah, se não, quando desce aqui não desce. Aqui não, aqui só sobe. Fica na refinaria, fica no... Quando o Pedro Parente resolve baixar 0,000, não sei o quê. Aqui não reflete nada. Não. Ficou ali, dali só vai para cima. Sim. Não, esse Pedro Parente, ele é um bom gestor mesmo. Mas ele tem que ser a favor, né? Nós temos que puxar ele para o lado do... Olha o que foi feito no Rio Grande do Sul. Não, porque contra o povo, você é para matar. Olha o que foi feito no Rio Grande do Sul. Por que as plataformas saírem daqui e foram para a China? Foi ele. Porque se fosse a mais barata na China, E tem que lutar é para reduzir os impostos da plataforma, que igualou para o Brasil mesmo. É isso aí, é o que deveria ter feito. Aí vai para lá sem impostos, vem sem impostos. E aqui produz aqui gerando emprego e renda. Sim, exatamente. Aí é imposto, elevados impostos. Pô, que equação é essa? Que só prejudica as regiões, Rio Grande e Rio Grande do Sul foram altamente prejudicados nisso? Quebrou a empresa que... Mas também, aqui para nós, né? Quer ver uma coisa inteligente? A nossa bancada federal gaúcha de senadores e deputados não joga junto, né? Não joga junto. Tu não acha? Como a do Nordeste faz, como a de São Paulo. De São Paulo para cima, todo mundo joga junto. Puxa para o mesmo lado. Nós aqui, cada um cuidando do seu interesse. Eles têm a soberba farroupilha, meu doutor. É, é isso aí. O gaúcha é bipolar. É tripolar. E o deputado Sérgio Turra, que lançou para o presidente da República, ele é do parente. Lançou aqui, mas eu fiquei horrorizado. O problema é do partido dele. Dinheiro vai ter para a campanha, né? Dinheiro vai ter bastante para a campanha. Isso aí vai ter. Deixa eu dizer uma coisa inteligente. Não vai ter. Porque o resto é burro aqui. Não, mas eu quero salientar isso. Não tínhamos mais malha aeroviária. Eu tenho ido bastante para o interior, tenho pego esses aviões da Azul. Sim. São excelentes. Excelentes. Porque diminuiu o ICMS sobre o... Exatamente. O governo não ganhava nada, não ganhava nada de ICMS. Agora ganha e refez a malha e tu pode ter avião aí para baixar. O imposto que era 18 sobre o combustível de... Querosene. Querosene, né? Sobre o combustível de aviação, era 18%. Está em 7%. Aí eles abriram mais 3, 4 malhas aeroviárias. Olha que o indexador do Pedro Parente pode acabar... Também tem essa, né? Bom, mas aí no geral... Isso é a política inteligente. Em vez de cobrar um imposto alto e não ganhar nada, porque ninguém vai, baixa e reestabelece o progresso do Estado. Parabéns, Pedro Westphalen, que foi um cara que arquitetou isso. Isso aí tem uma figura usada pelos tributos. Para fazer esse bem para a engenharia tinha que ser o médio. Dos tributários. Chama-se curva de Laffer. É, exatamente. Essa curva de Laffer é uma curva internacionalmente reconhecida. Você aumenta o tributo, aumenta a tributação. Você vai aumentando, aumentando e vai aumentando a arrecadação. Chega um determinado momento, na famosa curva de Laffer, que quanto mais você aumentar o tributo, mais cai a arrecadação. Que é o momento que nós estamos vivendo. Chama-se curva de Laffer internacionalmente. Então, o Rio Grande do Sul está na descendência da curva de Laffer. Porque aumentou, 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 aumentou e agora está caindo a arrecadação. Vamos ao ponto final com o Gimo FCDL. FCDL apresenta Q Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Vou falar. Hoje estarei lá no FCDL, no Mérito Logista. Eu também vou. Parabéns ao Vitor Koch, estaremos juntos lá. Grande figura. O Jornal Assunto está recebendo um prêmio e a Rádio Grenal também da mesma forma. Aliás, dois prêmios merecidos. Parabéns à nossa FCDL pela escolha. Foram muito justos essa escolha e de tantas outras que estarão recebendo a homenagem. E no ponto final, eu ia começar com o Salmo, mas vou começar contigo. Pois é, o ponto final... A cadeira do Salmo é que nem aquela cadeira de debate. É a cadeira vazia. Aquela de debate que o cara fica filmando a cadeira vazia. Olha, fulano. Por onde é uma Salmo Dias? Salmo, Salmo, por que me persegues? Falar em Salmo... Desculpa, doutor. Salmo se recita Salmo? Recita Salmo, claro que recita. Canta Salmo? Sim, canta Salmo. Canta Salmo, claro. Não, mas ele é Saulo. Não, Salmo. Salmo? Eu pensei que era Salmo. O livro de Salmos da Bíblia... Salmo Dias de Oliveira. São cantos, efetivamente. São cantos, são cantos, são cânticos. São Saulo, se chamava Saulo, por isso que eu pensei. Não, não, esse é Saulo. Quem é? São Paulo, se chamava, era um oficial romano que perseguia os católicos, e se chamava Saulo. E aí Deus diz para eles, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, chegamos à conclusão que nós somos Saulos, eu e o senhor... É, somos Saulos. O meu ponto final, se tu me permitires, já que nós falamos nessas tragédias nacionais, essa falta de uma política de Estado, falta de políticos vocacionados, competentes, honestos, recomendo a fotobiografia do Oswaldo Aranha. Espetacular. Recomendo a foto, comprem. Ganhei da Zene Aranha. Compre, exatamente. A Zene, um grande abraço para a Zene, minha querida amiga. Fotobiografia do Oswaldo Aranha. Um gênio da política, um homem sério, honesto, e que entre outras coisas, criou o Estado de Israel. Que hoje, agora, parece que o Trump quer que os muçulmanos invadem Israel e que ele quire com aquilo lá. Ele está pedindo. Ele está pedindo, quer dizer... Mas o cara é um depo mental, quer dizer, ele vai brigar com o gordinho atômico, lá da Coreia do Norte. Agora, ele resolve transferir a embaixada dos Estados Unidos, de Tel Aviv, para Israel. Quer dizer, vai acirrar, os caras já estão com a semana de fúria. Quer dizer, vai virar um inferno aquilo lá de novo. Três dias de fúria. Por favor. Nós devíamos ter falado um pouco disso também, né? Porque, na verdade, nós queremos que o Trump pense com a cabeça de homem público, de alguém que tem... Não, ele é um homem de negócio, ele é um negocista, principalmente da área dele, onde financiado pela indústria armamentista dos Estados Unidos. Então, quanto mais guerra ele fizer, mais ele vai ganhar. Mas o meu ponto final, rapidamente, vai para uma pessoa que é o contrário de tudo isso que nós estamos falando aqui. Maria Eulali, ela é a fundadora, a organizadora do Banco Madre Tereza de Calcutá em Pelotas. Ali é um banco de alimentos, tem banco de remédios, remédios que ninguém, tu não usa mais, está dentro da validade, ela separa e aí as pessoas pobres vão lá e tem remédio gratuito e um banco de leite materno. E ela fez uma coisa muito legal. Eles, várias senhoras da sociedade pelotense, se reuniram e fizeram guirlandas, essas para pendurar nas portas, na tal. Venderam as guirlandas para ajudar as entidades. 82 mil reais em guirlandas vendidas em Pelotas. Imagina que beleza. Então, é isso aí, né? É honestidade, é trabalho, é causa social, é seriedade. E se os políticos não estão dando conta, nós precisamos desse tipo de liderança para nos inspirar. Parabéns a Maria Eulali. Em termos, foi o que disse o Kennedy no famoso discurso de posse, não perguntem o que o país pode fazer por vocês, mas o que vocês podem fazer pelo país. Essas pessoas fazem muito, né? Exato. Em Brasília eles ouviram muito bem isso. Sim, em Brasília, sim. Se eu fosse final, eu não posso falar. Eu vou ver se aprendam a falar para a câmera. Sim. Então, aí é para essa, eu já estava errado. Tem tanta diferença em pé, né? São oito câmeras. Não, câmeras modernas agora. De última geração. Vamos falar sério. Quero mandar um abraço para o doutor Nilson Maia, que está agora. Estava aqui antes de ontem. Para a noite de ontem. Ah, então, que bom. Estou indo lá para... Dá um abraço nele. Eu, infelizmente, hoje... Ele já sabe, são nove compromissos, eu não tenho condições de ir lá. Vou a três. Vou conseguir a três. Mas, como ele já esteve aqui, carinhosamente, um abraço nele. Isso. Que merece. Está lançando mais um livro. O quinto andar, na Santa Terezinha. Qual é o número? Quem quiser pode ir lá. Tem um ponto que é maravilhoso. É a sede da Unimed Federação. É, exatamente. Aliás, eu tive a honra de colocar a medalha de membro da academia. Já estou falando errado. Membro da academia sul-nil-grandense de literatura para o Nilson Maia. Mas queria falar o seguinte. O deputado Pedro Ruas me telefonou e me disse o seguinte. Sensibilizado com o apelo que o sindicato médico está fazendo pelo rádio, pelos meios de comunicação, para salvar a beneficência portuguesa, ele passou a colher... Eu estou olhando errado, mas eu aprendo, eu aprendo. Ele fica se olhando no monitor? É que eu sou novo nisso. Fica se olhando no monitor? É que eu sou novo nisso. Está bonito, está bonito. Fica tranquilo e está bonito. Então, vamos de novo. Pedro Ruas, deputado Pedro Ruas, sensibilizado com o nosso apelo aos parlamentares, governantes, iniciativa privada, tal, para salvar a beneficência, lançou e já colheu, precisava 19, já colheu 27 assinaturas para fazer, formar a frente parlamentar em defesa da beneficência portuguesa. Eu perco comigo, mas não perco a piada, doutor. Sim, diga. Agora vai trocar de nome, vai ser a beneficência cubana agora. Não vai ser portuguesa. Mas é, ah, bom, também pelo partido. Pelo partido, pela troca da Castelo Branco. Só mais para a Coreana do que para a Coreana. Não, mas a questão do PT é português. Mas é um negócio, é, mas é uma iniciativa magníssima do deputado que mostra sensibilidade, mostra preocupação com o povo do seu estado, com os doentes, com as pessoas que precisam de assistência médica. Parabéns ao Pedro Ruas aí. Ele só teve um pecado, aí foi a troca do nome da Castelo Branco. Mas o PP foi lá e trocou o nome da sala Castelo Branco para a sala Chicão, trocou o nome. Quer dizer, então, eu vim até pedindo desculpas aqui quando vi que a sala Castelo Branco, tinha trocado de nome. Tiraram o Castelo Branco. O Sol da Arena trocou o nome da sala. Tiraram o Castelo Branco. Tiraram o Castelo Branco da Assembleia. Tiraram. Agora, tem muito quartel com o nome Marechal Castelo Branco. Quero ver se eles vão mudar. Não, não, não. Não, 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 não. Hein? Quero ver se eles vão mudar. O tempo passa, hein? Hein? Não passa, hein? Aí não passa. Um sério candidato à presidência da República, o senador Álvaro Dias. Sério candidato. É um bom candidato, né? É bom, mas não tem expressão. Ou então vamos ver, candidato sério à presidência da República. Sim, tudo bem, mas não tem expressão. Não, e bom, né? E bom. Não, tem expressão aqui, né? Mas ele tem expressão ali. Um cara que ganha. Não estou abrindo meu voto para ele, nada, mas acho que ele tem potencial para ser presidente. É um homem sério, sério homem. Então, se tu não está abrindo teu voto, mas a vontade é muito grande. Imagina se abrisse. É o que falta para abrisse. Para 2018, nós estamos absolutamente perdidos. Nós estamos procurando homens honestos. Mas, como o Diogenes fazia, o procurador de justiça Luiz Fernando Freitas de aniversário. Marcos Herman, que está indo para Dubai, está de aniversário. Eu não esperava botar no Tiririca. Carine Oric, filho do meu amigo Jamila Oricos. Vitor Hugo Zampetti, também de aniversário. O Jamila Oricos não é agora. Não, a Camila Oricos. Ah, a Camila, sim, Madeleine. E olha aqui, tu vai esguerrar se fosse o primeiro chefeu, chegou, vai levar o Vivas Altos. Os repelentes, os melhores repelentes do Brasil, da Lifar, da Dimédia Lifar, do nosso amigo Julio Motino. Aliás, está chegando o verão, a Zika, o Aedes aegypti e tal. É aqui, é aqui. Tem tudo. Muito obrigado. Chegou cedo, chegou cedo, não se atrasou. Mas tem os quantos, eu posso dividir com os colegas aqui? Não, isso é um combo, combo, isso aí tem que ser tudo. Isso aí para matar o mosquito da Zika, o Zika a vida, não é só um, tem que matar... Obrigado, doutor Leonardo, obrigado, deputado Luiz Amostelar. Quando vocês se comportarem, chegarem cedo, vão concorrer. O que é difícil é matar um leão por dia, é desviar das antas. Para o Salmo, eu vou comprar um compêndio de Salmos para dar para ele aí. Obrigado, doutor Argo. Obrigado. Nós tornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Panri Sul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo. e CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.